Após o mal reinado de Roboão e sua morte, Abias subiu ao trono de Judá e reinou três anos. Infelizmente, Abias seguiu os mesmos caminhos que seu pai até a sua morte. No entanto, essa cadeia de maldade foi quebrada com seu filho Asa, que subiu ao trono e fez o que era bom aos olhos de Deus. Neste capítulo, veremos como, com a ajuda de Deus, podemos quebrar a corrente do mal, a corrente do pecado. Jeroboão estava em seu 18º ano como rei do povo de Israel, também conhecido como Reino do Norte. Foi nessa época que o filho de Roboão, adversário de Jeroboão, assumiu o reino. Na maioria das vezes, esperasse que o filho cometa os mesmos erros de seu pai. No entanto, vemos que o reino do sul, em Judá, de Salomão, que começou com seus pecados, passando para o reino de Roboão e agora para seu neto Abias, o mal continuava, em meio ao povo de Judá. Lamentavelmente, Abias não fez o que era bom aos olhos de Deus. Infelizmente, diz a história, ele cometeu os mesmos pecados de seu pai e de seu avô. No entanto, vemos que o mal não permanece para sempre. Deus sempre dá oportunidade a todas as pessoas que desejam abandonar os maus caminhos, não importa como o passado tenha sido. Esse foi o caso de Asa, sucessor de Abias. A Bíblia apresenta esse rei como um rei que fez o que era bom aos olhos de Deus. O rei Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição, destruiu todos os ídolos que seus antepassados haviam construído, destituiu sua avó da posição de rainha mãe, por causa da imagem da deusa Zerá que sua avó tinha como ídolo. Conseguindo destruir assim também a imagem da deusa. Dessa forma, o rei Asa pôde realizar e fazer as coisas boas aos olhos do Senhor. Por outro lado, quando Asa estava em seu segundo ano de reinado, Nadabe, filho de Jeroboão, subiu ao trono, mas infelizmente fez o que era mal aos olhos de Deus, persistiu em pecar e fez o povo pecar. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, fez guerra contra Nadabe e o derrotou, e eliminou toda a sua família e reinou durante 24 anos, mas infelizmente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Infelizmente, o pecado e o mal continuaram a se espalhar no reinado de Israel. No entanto, no reinado de Judá, não foi assim. Com a ajuda de Deus, Asa pôde quebrar as correntes do mal e da idolatria de seus antepassados. Deus sempre quer nos ajudar e guiar para quebrar o pecado em nossa vida. Vemos isso refletido na vida de Asa. Apesar de que seu tataravô Salomão, seu avô Roboão e seu pai Abias haviam introduzido a idolatria e o mal entre o povo. No entanto, ele, Asa, fez diferente. O chamado que Deus nos faz hoje é que não importa qual seja o nosso passado, Deus pode ajudar-nos a quebrar as correntes do mal e a transformar a nossa vida para sempre. Deus deseja ser o seu guia, ajudar você em todos os momentos e em todos os lugares. Você deixaria Deus conduzir sua vida, independentemente do passado, para torná-lo uma nova criatura em suas mãos? Deixe! Sabe o que vai acontecer? Se você abrir o coração a Deus, ele vai operar em você. E ele vai transformar você. E você se tornará uma grande benção. Pense nisso com carinho. Ótimo dia para todos nós!